E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no Watch Dogs 2, vamos dar continuação na nossa missão dos espelhos, que é o nome da missão, beleza? Então na última a gente fugiu da polícia, agora a nossa ficha criminal voltou, então fica mais difícil de ficar fugindo deles, a gente pega muito mais polícias, muito mais rápido que o normal, né? Mas enfim, isso acontece, faz parte do jogo. Bom, dando continuidade, vamos lá na nossa casa, no Dead Space, né? Pra dar continuidade na missão. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos sites segunda a sábado, beleza? É, compartilha o vídeo aí com a gurizada do pessoal de vocês, isso ajuda bastante o canal também. E o meu canal de live está aí na descrição, é o linkzinho. Dá uma chegada lá que vocês vão curtir pra caramba, tem diversos jogos lá, divertidos pra caramba. Tá, vocês vão se amarrar lá. E tem um player ali, ó. Duny, X, Mini, não sei o que. E ele tá na hall. Hã? Tá bom, né? Se ele tá, ele tá. Não posso fazer nada. Beleza. Vamos lá embaixo, vamos ver o que que querem. Pô, tem mais de um. Ah, ele tá brincando com o carrinho. Entende. Por que será que ele tá brincando com o carrinho? Eu não sei. Bom, vamos lá. Dando seguimento na nossa missão, então. Vamos de cutscene. Porra! Caralho! Caralho! Não é tão ruim assim. Parecemos um bando de imbecis. Porra! Puta! Que pariu! Rant, calma aí, caralho! Isso só atrapalha. O Rant tá doidão. É, certo. Não ajuda em nada. Marcos, quer dizer alguma coisa? Que zumbido chato é esse? Que que o jogo tá apontando zumbido? Eu não tenho exatamente um plano, mas eu tenho uma ideia e, sei lá, só confie em mim, dessa vez. Eu, hein? Como assim? Olha a roupa ridícula dele. Credo. Até o Marcos trocou de roupa. Você nos ajudou a encontrar nossa voz. Nós encaramos os gigantes e foi um rolê do caralho. Nós nunca agradecemos. Por que tá falando como se tivesse acabado? Não acabou? Eu ainda tô dentro. E sei que você também, a gente pode convencer os outros. Não tá dentro? Isso é dos canais do DedSec. O DedSec não é de nada. O DedSec é só um monte de skids. Vocês só contaram mentiras. Hashtag DedFed. Tá, tem um monte de gente puta da vida. Quem se importa com elas? Quem se importa com... Minha nossa, Marcos. Você não prestou atenção? Eu me importo com eles. Eu ralei pra caralho por anos pra ganhar respeito. Muito antes de você aparecer. Ih. O jogo falhou. O jogo falhou. Vai, desfode ela. Não consigo. Bom. Se isso melhora a situação, você não é uma fugitiva. Ah, droga. Será que tem recompensa pela sua cabeça? Ah, ainda posso me dar bem. Ah, fala sério. Você não me pegaria se quiser. Olha, eu fui a melhor corredora da escola. Ah, vem comigo. Tá. Não quero me machucar. É, nem eu. Ah. Isso foi a coisa mais esquisita que eu já vi. Mas beleza, né? Nossa. Nossa. Tá cheio de missãozinho. Acho que você não vai empurrar as minhas coisas aí, Marcos. O que que é isso? Olha só o cara, né? Ah, tá. Vamos passar essas partezinhas aqui, porque, né? Não faz sentido. Ficar batendo papinho só. Vamos focar nas missões, né? E aí, cara, tá trabalhando no quê? Vou fazer o povo se mexer, mas eles precisam das músicas certas. Essa merda aí nem vibra direito. DJ Rachel. Só Rachel. Relembrando os sets que eu fazia. Aí, talvez eu volte pro ramo. O que mais eu vou fazer agora? Cara, o DedSec não acabou. A gente encontrou um obstáculo, só isso. Vamos voltar mais fortes. Você é sempre tão seguro de si. Eu sei, mas tô sempre certo. Pera, pera. Lá vamos nós. Ah, é! É muito melhor! E deixei o DJ sem acesso ao sistema. O salvador da festa. Não escutei nada, mas tudo bem. Sabe só quando terminar de perturbar esses caras? Me encontra ali no meio, tá? O DedSec vai entrar na competição. Sem problemas. Ok. Não vi nada mais, né? Ah, eu tô pichando pra variar. Tá, vamos pular, né? Aqui só vamos bater papo. Não vamos fazer nada. Vamos perder tempo. Eu quero ir pro que é necessário. E esse aqui? Josh! Quem é a sua amiga? Ah, essa é a Susan. Senhora da segunda série em Milwaukee. Ela tem 32 anos. Legal. Interrompe. É? Tá. Agora eu acho que nós vamos pra uma missão decente. Porque tá a fogo, né? Essa daqui. Essa é a última chamada para entrar no desafio de Hacking Jaguadarte. Nossa vez. Então vamos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ok, pessoal. Vamos juntar pra foto em grupo. Aí, tenta ficar bonito pra câmera. Sempre. Tá legal? Parece que o desafio tá começando. Aí, Josh. Analisa esses números e encontra as respostas. Rache, você fica com o Jaguadarte. Deixa ele cabeado e pronto. Rache, preciso que você distraia nossos rivais. Atrás dos caras. Se Tarei e eu, vamos hackear essa coisa. Vamos nessa. Dead sack. Bora, galera. Eles não estão muito felizes. E o outro tirou o drone da onde? Das calças? Se quer ver melhor, o drone tá pronto. Quase. Tô de lá. Não tem tempo. Ah, maravilha. O que é isso? Boa. Matando a cobra. Mostrando o pau. Temos que concentrar. Acho que tem um timer. Consegue hackear? É, claro. Fica parado, porra. E vai algo assim? Não mexe com a Sitara. 23, 21, 24, 19, 26, 15, 23. Aí. Quase lá, Marcos. Anda logo. Mas onde é que eu tenho que levar isso? Cara, não tô entendendo onde é que eu tenho que chegar, na real. Aonde é que eu tenho que chegar? Ah, eu tenho que chegar de volta ali. Bah, não tinha entendido isso. Eu tenho que levar pra lá. Ok, isso eu tenho que levar pra lá. Aqui. Beleza. Beleza. Esse vem pra cá. Aqui. Ué, o que que houve? Ah. Tchê, o que que tá acontecendo? Aí. Beleza. Agora nós temos que levar pra lá, isso. Aqui. Tem que ser assim agora. Aí esse leva pra lá. E esse leva pra lá. Mas não tá levando pra onde eu preciso. Ah. Tem que fazer lá por cima. Tipo assim, ó. Agora foi. Cadê? O que que houve? Aí. Fight. Foi. Conseguimos. É isso aí. Foi um desafiozinho bem corrido. Uau. Isso é do caralho. Usa guardarte com olhos de fogo. Quem é você? Eu sou o Josh. E eu sou o Rachel. Muito prazer. E eu sou o Marcos. Quem é você? Eu sou o Ray. Eu devia ter posto mais suco nisso. Ué. 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 Ó o outro ficou interessado. Ai, ai. Pessoal, vou desconectar agora. Vejo vocês outra hora. Rachel, tudo bem, cara? Uma palavra bem perdida no sentido, amigo. Ok. Você tá bem? Pois é. Esses cogumelos ficaram no ácido. Josh? Eu tô bem, então. Usando alucinógenos em testes clínicos pra... Asperger... Asperger... Acho que tá todo mundo doidão. Tá na onda. Ok. Vamos achar alguma coisa pra você ficar olhando. Tá. Tá. Nossa. Você não é o Ray. Você é o Ray, Raymond, Keeney, Ray. Eu ainda tenho suas revistas de hacker velhas, cara. Eu lembro de ler o R-Driver e pegar minha bicicleta com uma antena na mochila. Porra, eu até uso o teu rootkit antigo, cara. Só na nóia? É. Pra porra. Eu imaginei que vocês fossem iniciantes. Me corrija se eu tiver errado. Mas a sua equipe parece desconcentrada. É, total. Encontrei o Waller. Não, cara. Não funciona assim. O DedSec tem uma regra. Nada de exército pessoal. Sem líderes. Sei. Bem, pra você saber, eu vi você lá liderando. Não, cara. Isso é exatamente o que a gente luta contra. O sistema lá em casa tá totalmente fodido. E qualquer garoto lá fora na areia vai dizer a mesma merda. Falar é fácil, mano. Falar é fácil. Beleza. Alguns anos atrás, essa merda de sistema me marcou como possível criminoso. Me ligou alguma merda que eu nem fiz só porque era provável. E agora com os CTOs, tá em toda parte. Tipo, eu vejo até aquelas... Coisas... Ih, agora pirou de vez. Pegou. Ah, é... Nossa, que doideira. Consumismo, tudo regido por algoritmos preditivos. E agora? Ele está instalado no coração do Silicon Valley. E alguém na Bloom. Tá usando o CTOs para dar informações a ele. Você tá recrutando? Eu tô doido. Tô doido pra dar aquela comida de rabo inesquecível na Bloom. Posso ajudar vocês, garotos. Me ajudem a acabar com o verdadeiro Jaguadarte. Vem comigo, Marcos. Que porra é essa? Ah, caralho. É, cada um com essas nóias, né? O cara não tinha nada a ver. Puxou ele junto. Já trouxe ele pra cá. Pra base assim do nada. Então vocês fizeram merda. Qual é o tamanho? Pois é, tá todo mundo correndo risco porque meu nome foi marcado. As pessoas vão começar a fazer as conexões. Cadê todo mundo, hein? Só isso? É o suficiente? Estamos falando da Bloom. Olha, você tá falando com o inimigo número um da Bloom, garoto. Eu tenho fugido desses babacas há anos. Se quiser, posso te tirar do sistema. Me dá duas horas. Simples assim? Olha só. Pode ser que eu precise sacrificar um bode pro meu ritual arcano, mas basicamente sim. Olha vocês aí. Procurei a manhã toda. Parece que o Swelter Skelter não tem achados e perdidos. No deserto é mais uma política de achado não é roubado. Que merda ele tá fazendo aqui? É, Marcos. Por que convidou um estranho pra nossa casa? Ferrou. Aconteceu de repente. Brinca de casal. A gente tava fugindo dos motoqueiros e... Quer saber, deixa isso pra lá. Ele é maneiro. Ah, ele é maneiro? Da hora. A gente costuma decidir isso em grupo. Eu sei. Foi vacilo meu. Mas vocês já conhecem o Ray, né? Agora eu quero apresentar o Raymond Kenny. Esse é o Raymond Kenny? Achei que fosse mais... Limpo. Já ouvi muito isso. Me dá um abraço. Eu tenho uma regra de dois segundos. Já ouvi muito isso também. Podemos ficar com ele, tipo... Um hacker residente? É, ele pode ajudar. Ele... Ele pode ficar aqui. Não, ele... Ele devia ficar aqui. Ok, tá bom. O outro pirou na cama. Mas se ele for foder, gente... Eu vou estourar as bolas dele. Recado recebido. Da hora, chapéu. Da hora, máscara. Ok, ok. Quer uma serva? Ah, claro. Aceita uma cerveja. Ou duas. Valeu, né? E traz o equipamento pro cara também. Ele vai ensinar umas mágicas. Tá, né? Essa foi a missão mais... Sem noção, eu diria. Essa missão foi horrível, na real. Não teve nada pra fazer. Só teve... Um troço chato de hackear com drone. Mas ok, né? Tá no jogo, tem que ser jogado. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Até a próxima.